Hoje eu vou te ensinar a jogar de Raze, a personagem brasileira do Valorant. Sim, Valorant tem uma personagem brasileira, baiana, é a Raze, nossa querida Raze está aqui com a sua bazuca. Ela é uma personagem 100% destrutiva, destruição é o nome do meio da Raze e eu vou mostrar pra vocês agora o porquê. A Raze é uma personagem concentrada em fazer frag, tá? Não vão ser raros os momentos em que você vai ver uma Raze como top kill da partida, porque as habilidades dela são todas voltadas pra esse tipo de coisa e eu vou mostrar agora pra vocês o porquê. Primeiramente o signature move dela, a granada, que na verdade é cartuchos de tinta, né? Eu acho que eles fizeram isso pra deixar um pouco mais family friendly, mas enfim, a Raze tem uma granada que você pode tocar aqui com o E, tá? Você pode tocar tanto longo quanto curto apertando o botão direito aqui, longo você toca no botão esquerdo e curto no botão direito. É uma granada que todo mundo conhece muito bem porque ela é escrota de tanto dano que ela dá. Ela dá um dano absurdo no primeiro estouro e depois ela estoura de novo tocando quatro. Ela toca algumas mini granadas junto, toca umas quatro ou cinco mini granadas junto, então ela explode duas vezes. Se pega e alguém mata, ninguém sobrevive dois estouros de uma granada de Raze, dá um dano absurdo isso aqui. Isso aqui é incrível pra conter rush, pra pegar gente que tá num spot escondido, essa granada é maravilhosa. Antigamente as pessoas podiam ter duas granadas no inventário da Raze, e aí a Rito Gomes olhou e falou Olha só, eu acho que isso tá um pouquinho overpower, vamos dar uma nerfada nisso daí e agora a Raze tem uma só granada. Porém, se você matar dois jogadores, depois de ter utilizado a granada, você recebe uma granada extra. Então ó, tocou a granada, sua granada matou dois jogadores, você ganhou mais uma granada pra usar. Ou, tocou a granada, não matou ninguém, mas depois você matou outros dois jogadores um aqui e um aqui, ganhou mais uma granada. Beleza? É assim que funciona essa granada. Essa granada pode ir pra portal sim, tá? Ela vai pra portal, vai pra outras coisas, e eu acabei sem querer indo pra cá, como é que eu volto? Bom, não preciso voltar azar. Enfim, é melhor eu sair daqui. Vamos falar agora das outras habilidades dela, ela também tem a habilidade Bumba, que é um drone. Esse dronezinho maravilhoso aqui, você tá vendo que ali na frente, ó, tem um caminho na frente do seu drone? É o caminho que o seu drone irá percorrer uma vez que você o lançar, tá bom? Ele quica assim, então não se preocupe, ele não vai entrar parede adentro, ó. Ele vai ir e vai, acho que ele fica uns 10 segundos ou um pouco menos andando por aí. Você deixa o seu drone aí andando, ele é ótimo pra picar spots escondidos. Ou, ah, eu vou entrar lá de novo. Ah, que cagasse, pensei que eu ia entrar lá. Mas enfim, você pode tocar o seu drone aí em qualquer momento. Mas Renan, por que que eu vou tocar esse drone? Por que que eu vou tocar esse drone ali, por exemplo, e o que que ele faz? No momento que ele vê um jogador próximo, um inimigo próximo, ele vai e ele corre na direção daquele inimigo. Ou seja, ele meio que entra num estado de choque e sai correndo na direção do inimigo. Se ele chega perto o suficiente do inimigo e o inimigo não destrói ele, ele slode e dá um dano monstruoso naquele inimigo e é um dano em área. Ou seja, se tiver mais gente por perto, o estrago vai ser grande, tá? Então esse drone aqui, ele é excelente pra você, por exemplo, clarear um corredor ou, por exemplo, assim, você tocou lá, o seu drone espotou alguém e o drone foi destruído. O drone já valeu a pena porque você já sabe que tem alguém ali escondido, entendeu? Esse drone é ótimo. Drone é muito bom tanto pra causar dano quanto pra conseguir informação. Aí a próxima habilidade é a carga de explosivos, que é isso aqui. Uma vez que você aperta o botão, você automaticamente usa. que é um explosivo que além de causar dano, e causa um bom dano, você pode usar ele também pra se lançar. Você se lança pra cima, você se lança pro lado, você se lança pra cá. Aí pode ir se lançando e pode ir se lançando. Obviamente você não pode fazer isso, tudo que eu fiz, porque você só pode comprar duas bombinhas. Mas você pode, por exemplo, isso aqui na partida. Você pode fazer isso daqui, isso aqui é perfeitamente possível, tá? Isso aí não causa dano na Raze, mas causa dano nos seus inimigos e também nos seus aliados. Então cuidado quando você for usar um desses, tá bom? Muito cuidado. Você, se tem aliado seu próximo, talvez você não queira usar isso daí. Ou você peça uma licença pra eles antes de usar. E agora vamos falar da habilidade que causa muito choro na comunidade de Valorant, que é a ult da Raze. Que é o Estraga Prazeres, que é nada mais nada menos que um tiro de bazuca. Um tiro de bazuca. Um enorme, monstruoso e potente tiro de bazuca. Olha aí. Você pode atirar onde você quiser. Tem três caras ali embaixo? Não tem mais. Porque essa bazuca dá um dano colossal. Ninguém tanca um dano dessa bazuca. Se for tancar é porque tava numa distância um pouco maior e ainda assim vai tomar um dano cretino. Essa bazuca aqui é excelente. Custa só seis orbs, inclusive, pra você conseguir ter essa bazuca aqui disponível pra você. Mas você pode ver ali no meio, ó, que tem um tempo pra você poder usar ela, tá? Você usou a bazuca. Aí você tem em torno de uns 15 segundos pra poder utilizar esse tiro. Esse tiro vai pra portais também, tá? Então, esse tipo de coisa aqui não vai querer usar no início do round. Ou até vai querer, se você sabe que eles vão rushar por algum canto. Mas é o tipo de coisa que você quer usar pra levar o máximo, causar o máximo de dano possível. Usa onde você sabe que vai ter mais de um jogador. Usa onde você sabe que vai ter alguém picando de um ponto e que tem mais vantagem contra você. Usa de maneira correta isso daqui. Comba também. Você pode combar com isso daqui, ó, e atirar de cima, tá? Não se preocupem. A precisão, a precisão desse foguete aqui é absoluta. Então, você pode estar lá em cima e atirar. Você pode atirar correndo, não tem problema. É escroto mesmo, é escrotaço. Então, ó, pode pegar isso aqui, toca no chão, pulou, tocou. É assim que funciona, cara. Essa bazuca aqui é um presente de Deus pra Raze. Não sei se vão nerfar ela mais, tá? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que, como a Raze é um personagem claramente para causar dano e destruição, eu acho que é uma habilidade que combina bastante com ela. É ruim você tomar uma bazucada de uma Raze e acabar o seu jogo naquela rodada por causa disso? É. Mas causar o fim da rodada de outros por causa de uma bazucada de Raze é uma das coisas mais satisfatórias que você vai fazer em Valorant. Pode acreditar.